Bom dia pessoal, aqui está o vasinho de uma pia de lavar rosto, aí ó, tá o vaso, ali tá o buraco, sai caipira, sai, vai deitar, vai, 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 sai, sai, sai caipira, sai, 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 sai pra lá, sai, vai pra lá, vai deitar, faz favor. Aí pessoal, aqui está essa pia aqui, ó, e aqui foi feito um vaso, foi, a sua mão, besta, aí ó, aí pessoal, ela é aleijada com um dedinho, ó, e ela tem esse problema aqui, eu vou ter que mandar fazer uma cirurgia, ai, quieta, né, de vez em quando, ela, ó lá, conforme ela enrosca esse aqui, galera, ó, olha, quieta, vai deitar. Quieta, para, ó, ela enrosca esse aqui, ela enroscou na mangueira de água aqui, ó, ó, nossa, tem esse dia mesmo, ela estava dando uns gritos ali, e eu estou com outra cachorra que eu preciso mostrar para vocês, que é uma cadela que tem ali, ela chama Neguinha, uma cadela que abandonaram, pessoal, já estava com uns três meses ou mais, é, com os amigos meus, eu estava tirando cana, é, e ela estava indo direto lá, magra, tinha parido, estava muito magra, pessoal, muito magra mesmo, cega de um olho, e um amigo meu falou para mim, entendeu? Eu fiquei com dó, mandei trazer, e eu estou cuidando dela, vocês veem a diferença dela, como que ela está bonita, e a caipira enroscou o dedo esses dias na corrente dela, e estava uma gritaria, pessoal, de noite ali, eu fui lá ver, ó, quieta, caipira, sossega, faz favor, aí, pessoal, ela, quieta, ela tem esse dedo aqui, ó lá, ó, ela, ela nasceu assim, defeituoso, quieta, ela nasceu com esse problema, ó, esse, caipira, ó lá, ó, e ela enrosca, pessoal, nos lugares, e ele está começando a rachar, sabe? Mas, já está conversado com um amigo meu que é veterinário, ele vai fazer uma cirurgia nela, só estou esperando ele desenrolar, né? Eu já falei pelo umas três vezes, vou apagar tudo, quieta, sossega, quietinha, fica quietinha, para, aí, pessoal, aqui está o tutorial do vaso, sai, caipira, então, o que aconteceu? Sai, caipira, vai deitar, mais teimosa, aí, aqui, ó, eu fiz os pezinhos, do jeito que eu falei, tá? Aqui está o pezinho, vai deitar, caipira, mas, pelo amor de Deus, hein? Aqui está o pezinho, do jeito que eu falei, os dois pés, ó, tá? O que que acontece? Aqui eu peguei um cano, e, aqui, igual eu tinha mostrado, ó, para quem não é inscrito, se inscreve no canal lá, que vocês vão ver como é que foi feito isso aqui, ó, eu fiz com a maquita, com disco, né, que com, gente, com broca não faz, e eu fiz uns recortes aqui, né, e é porque é ocado por dentro, né, e põe uns ferrinhos, pessoal, né, fiz um, dobrei uns ferrinhos, coloquei aqui dentro, até aqui em cima, só que aqui eu fiz com cimento puro, por quê? Para dar mais força mesmo, e eu ia retirar esse cano, mas, na realidade, eu resolvi deixar ele, depois eu vou lixar ele, tá? Aqui ainda está meio verde, pessoal, que está com, acho que umas 24, 36 horas que eu fiz isso aqui, né, 24, não, está com 36 horas que eu fiz, então, isso aqui demora um tempo ainda, mas aí eu ia tirar, aí eu resolvi deixar esse caninho mesmo, que ele não vai atrapalhar em nada, esse outro pé, mesma coisa, ó, mesma coisinha, então, aqui está agoiado com os ferrinhos de construção, qualquer ferro que a pessoa tiver, ou arame, né, aqueles arames grosso, galvanizado, pode pôr uns três também, cada pezinho desse, já embutido lá dentro, lá dentro eu entortei ele assim, ó, e põe aqui, coloquei, põe certinho, né, no nível, ajeitei tudo, aqui eu vou fazer dois cortes, né, cada risquinho desse aqui, ó, vou fazer um corte com a maquita, ou com o que der, do outro lado também, porque essa parte aqui vai ficar no chão, depende, se for ladril, então, quer dizer que tampa o buraco, mas fazendo dois cortes, um aqui e outro aqui, sem problema nenhum, e, pessoal, é, como se diz, né, aí, ó, ficou um vaso e a gente fica bom, pessoal, entendeu? Às vezes o pessoal acha estranho isso e aquilo, mas a gente está, é, inovando, reaproveitando também, né, e dá um vaso bom, dá um vaso bonito, é um local fresco, tá, um local bom, põe um, aqui põe um, uns carvão, ou alguém, ou algumas pedras, alguma coisa, e põe o substrato, pessoal, dá pra pôr uma rosa do deserto aí, top, entendeu? Tá aí, ó, o tutorial, dá pra vocês, tem vídeo lá, né, mostrando o recorte que eu fiz, quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá, e eu agradeço desde já, a turma que está se inscrevendo, na turminha que está dando um joinha, dando um like lá, Deus abençoe a todos aí, tá, e fiquem com Deus, galera, foi um excelente dia aí, ó lá, ela está desayando a bola, ela já está, bem dizer, pedindo pra mim brincar de bola com ela, né, maluca, né, maluca? E minha filha, ela vai ter que arrumar outro companheiro pra, pra a gente, pra operar, se fazer essa unha sua, tá dando trabalho, hein, ó lá, como é que fica, pessoal, e ela sente dor, sabe, naquela unha lá, ó, às vezes ela pisa, ela grita, você escuta ela dar uns gritos no quintal, é que ela, quando ela não está brincando com o Pitoco, aí o Pitoco às vezes pisa ali, ou faz qualquer coisa, já grita, aí quando é a outra cachorra neguinha também, é o grito também, ó lá, fica estufado e dói, que ele está descolando, é muita dor, nenega, aí a cidadinha aqui, a cidadinha pequena, e tem um amigo meu que tem uma veterinária ali, mas fazer o que, né, mesmo pagando, parece que, aí eu levo ela na cidade vizinha, e mando fazer essa cirurgia, essa orelhuda, vocês não sabem o tropeia que essa cachorra faz, gente, isso aqui é uma filha pra mim, eu vou falar a verdade pra vocês, isso aqui é banho, é quanta frescura esse trem, ô Deus, e aí, e a bola, e a bola, e a bola, não vai brincar de bola ou não, não vai brincar de bola ou não, aqui, ó, aqui, ó, é o dia inteiro, galera, é o dia inteiro com aquela bola, pra mim brincar com ela, ela vem, traz aqui, aí ela vem, traz a bola, chuta, ela vai e pega de novo, ok, pessoal, fiquem com Deus, tchau e obrigado!